O pequeno Daniel luta contra uma leucemia linfóide aguda desde outubro de 2020. Ele já está fazendo tratamento com quimioterapia há 13 meses e na semana passada ele fez um exame chamado mielograma que indica como está reagindo o organismo do Daniel. E esse exame apontou que a leucemia não recuou, apesar do tratamento quimioterápico, ela tem avançado. Por causa disso, o único e último recurso para a cura do Daniel é o transplante. Agora a família enfrenta dois obstáculos, o tempo e a compatibilidade. Eles têm menos de 30 dias para encontrar alguém com a medula compatível com a do Daniel. Mas a chance disso acontecer é de apenas uma em 100 mil. Nós pedimos para que as pessoas que tenham 18 a 35 anos de idade se dirijam aos hemocentros públicos para se cadastrarem no Cadastro Nacional de Doadores de Medula Óssea. As pessoas podem ajudar de qualquer lugar do Brasil. O Banco de Dados é nacional e cruza as informações de todos os hemocentros do país. Assim que algum voluntário compatível ao Daniel for encontrado, o próprio SUS informa a família. O processo é bem simples, né? A pessoa vai chegar com um documento com foto oficial, onde vai ser realizado o preenchimento de um formulário. Logo em seguida, a pessoa é encaminhada para a sala da coleta, onde vai estar realizando a coleta de 5 ml do seu sangue. Em seguida, essa amostra é encaminhada para um laboratório, né? Que onde vai estar verificando o exame de histocompatibilidade. Em Goiás, os hemocentros abrem às 8 horas da manhã e fecham às 6 horas da tarde. Para a coleta de amostras de medula óssea, os voluntários podem agendar um horário pelo site hemocentro.org.br ou pegar a fila por ordem de chegada. Morela, vai lá no ar e não tem medo. Vai lá no ar. Vai lá no ar e não tem medo.